Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, eu sou o Caio Nobre, se embora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, nós tivemos aí mais uma atualização da lojinha nesta semana, que a gente vai conferir juntos aqui todos os itens, se alguma coisa vale a pena ou não, quais as reciclagens que eles estão trazendo pra gente dessa vez, e aproveitar também pra poder comentar sobre as atualizações que nós tivemos aí do Mortal Kombat 1 na semana passada. Eu fiquei te trazer um vídeo pra vocês depois que a atualização do servidor terminasse, mas aí cara, veio o Dengue, como eu já expliquei no meu último vídeo aí pra vocês e tal, e eu não consegui trazer esse conteúdo, então a gente vai fazer um apanhado de tudo que aconteceu na semana passada, incluindo essa lojinha que atualizou essa semana, beleza meus amigos? Sejam todos muito bem-vindos aí, se você curte o nosso conteúdo, deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Começando primeiramente com a lojinha, e aí depois a gente passa lá pros tweets do perfil oficial do Mortal Kombat 1 com as atualizações do jogo que eles trouxeram pra gente na semana anterior. Seguinte, acessando a lojinha aqui, ó, bora até conferir quantos dias faltam também pro encerramento dessa temporada, que eles já tinham adiado a Peacemaker, fizemos vídeos sobre isso aqui também e tudo mais, ó, faltam 14 dias ainda, pessoal, duas semanas pra eles poderem trazer pra gente uma nova temporada, já não aguento mais essa temporada criomante, e também o Peacemaker e, se Deus quiser, o Crossplay, que nós já abordamos aqui em vídeo no canal também. Vamos lá, conferindo aqui os itens premium que eles trouxeram dessa vez. Eu tô ligado que na semana anterior, pessoal, que eu não consegui cobrir, né, por conta das questões que eu já expliquei aqui pra vocês, eles tinham trago o Scorpion, né, aquela skin da cabeça dele pegando fogo e tudo mais, tinham trago o Sub-Zero também novamente, a skin do Deadly Alliance, né, dele, se eu não me engano, e tinha mais uma skin também de jogos clássicos pra um dos personagens aqui, que eu também não tô lembrando de cabeça agora, mas tinha muita skin, digamos, exclusiva que você consegue pegar somente com Dragon Crystals. Desta vez, ó, eles atualizaram a loja novamente pra nós, e nós temos o que aqui, ó, skins, todas elas que a gente consegue pegar no Santuário do jogo. Essa daqui veio na primeira temporada, essa daqui também veio na primeira temporada do Kenshi, né, de Terno, e se eu bem me lembro, assim, Del Sombria também estava na primeira temporada, cara, do Santuário, no caso, né, então, pra quem tá querendo adquirir essas skins aqui e não tinha conseguido ainda, nem se preocupe em gastar seus Dragon Crystals, porque essas três estão disponíveis no Santuário. É só você farmar as moedas de ouro aí com as dicas que a gente tem aqui dessa terceira temporada, né, e ir resgatando lá os itens até aparecer essas skins aqui pra vocês. Agora, com relação ao temporário aqui, cara, não teve atualização nenhuma, assim, boa. A gente olha e fala, pô, que interessante, mas não, não teve. A gente teve aqui o Shenzung Announcer, mais uma vez, que custa mil Dragon Crystals, pra mim, cara, como eu sempre digo pra vocês, eu até esqueci de trocar minha tela aqui, viu, pessoal, desculpa. Ó, como eu sempre digo pra vocês, cara, comprar Announcer, que é só aquela voz que fala Fight, o nome do personagem e tudo mais, por 50 reais, cara, que são os mil Dragon Crystals aqui, isso pra mim é um absurdo. Isso não vale a pena nem ferrando, cara, isso aqui devia ser uma recompensa dentro do jogo pra gente poder conseguir, entendeu, pra gente poder adquirir. Mas, beleza, é o que a gente tem aí hoje na lojinha, obviamente eu não vou comprar, acredito que muita gente também não. As gears aqui, a gente tem algumas novas que eles colocaram pros personagens, inclusive essa daqui da Nitara é de uma skin clássica dela, né, se eu bem me lembro. Mas temos aqui essas gears para os personagens que, como eu sempre digo nos vídeos, né, pra mim não vale a pena comprar gear com o Dragon Crystal, porque você consegue muitas gears aqui no jogo farmando lá no modo invasões, jogando AKL também e tudo mais, então eu acho que não compensa comprar gear por aqui. E temos também a nossa querida Sônia, né, lutadora de parceria aí com a skin clássica do Mortal Kombat 3, outra que nós também adquirimos aí no Santuário do Game, acredito que na primeira temporada também, né. Creio que todas essas skins que eles trouxeram pra gente, da Sônia da MK3 e esses três aqui também, né, essas outras três aqui, são todas da primeira temporada, cara. Depois vocês me corrigem nos comentários se eu tiver errado aqui, mas acredito que sim, até onde eu me lembro, né. Tem até vídeo aqui no canal resgatando e mostrando essas skins também no período que eu consegui resgatá-las no caso, né. Mas, basicamente, pessoal, o que nós temos aqui de coisas novas, né, vamos dizer assim, novas aqui na lojinha, é isso, mais reciclagens acontecendo. Nada de novidade. E como eu disse já em vídeos anteriores, nós podemos esperar novidades de fato só quando chegar a nova temporada. Que aí, acredito eu, que eles vão atualizar essa loja e colocar alguma skin clássica ali dos jogos antigos, né, é diferente pra algum outro personagem que ainda não tenha aparecido. Vamos torcer para que sim. Então, basicamente, com relação à loja, é isso, meu povo. Agora vamos dar uma conferida aqui, pessoal, nas atualizações que eles trouxeram pra gente do Mortal Kombat 1 na semana passada, com alguns bons tweets, vamos dizer assim, né. Que eles foram publicando pra gente, atualizando sobre coisas que eles já estavam cientes, atualização do servidor e tudo mais. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder conferir, ó. Seguinte, começando com esse primeiro tweet aqui, que foi no dia 6 de fevereiro, eles falando aqui que eles estavam cientes daquele problema, onde o personagem, no caso o Raiden, que foi mostrado aí pra gente em campeonato, conseguia se mover antes do letreiro do Round 1 ali e tal, sumir e ter uma vantagem pra poder bater no seu oponente que não tinha como fazer nada, entendeu. Então, na semana passada, eles disseram estar cientes sobre esse problema aqui, iriam investigar e tudo mais e em breve trariam uma solução pra gente, beleza. Até o presente momento, ó, nós já estamos no dia 13 aqui já, isso foi no dia 6, eles não falaram nada ainda sobre isso, estamos aí aguardando. Aí, nós tivemos também um outro tweet deles informando pra nós, pessoal, ó, sobre essa manutenção de servidor que ocorreu na semana passada, isso foi no dia 7 de fevereiro, esse tweet que eles colocaram aqui pra gente. Aí eles falaram que o servidor ia entrar em manutenção, ficar fora por volta de uma hora e que eles iriam atualizando a gente no decorrer desse processo. E aí, meus amigos, nós tivemos aqui mais um tweet, como vocês podem ver no dia 8, eles falando que o servidor ainda estava em manutenção e que eles estavam trabalhando duro lá pra poder fazer ele voltar e tudo, né. Inclusive, nesse tweet aqui do dia 8, ó, vocês podem reparar que tem um trechinho aqui, ó, deles falando que precisariam de uma hora a mais pra poder implementar tudo o que eles estavam precisando lá no servidor, já que nesse primeiro tweet aqui, ó, eles haviam falado que essa manutenção duraria por volta de uma hora. E aí, logo depois, quando finalizou essa manutenção, eles publicaram outro tweet pra gente avisando. E isso daqui, cara, assim como muitos na semana passada começaram a comentar no Twitter, né, é algo bastante incomum, visto que o perfil oficial do Mortal Kombat fica em silêncio aí por eras antes de trazer alguma atualização pra gente, né. Eu acho que muita gente ficou surpreso realmente com isso daqui, deles trazendo atualizações sobre o jogo pra nós. Mas o Ed Boon, inclusive, ele continua em silêncio, cara, desde aquele vídeo que a gente fez lá, colocando cadê o Ed Boon e tudo mais, até agora o cara não apareceu, continua sumido, vai saber o que que tá rolando lá. O negócio deve tá tenso entre NetherRealm e Warner, visto aí os problemas que o jogo tá tendo, muita gente reclamando e tal. E aí tem mais um ponto, né, galera. Quando terminou essa manutenção desse servidor, a gente ficou esperando pra poder saber se eles iriam colocar algum patch notes ou alguma atualização lá no site oficial da Warner, né, falando o que que eles mexeram de fato dentro desse servidor. E a real, galera, é que eles não mexeram em nada relacionado a patch de balanceamento, essas coisas assim, não. Pelo que a gente pôde entender, foram só ajustes dentro do próprio servidor, provavelmente fazendo alguma adequação ali pra chegada do PC Maker e nova temporada ali também, crossplay e tudo. Porque como vocês podem ver aqui, ó, eu até deixei separado pra mostrar pra vocês. No site oficial da Warner aqui, como a gente pode ver, onde eles descrevem os patches pra gente, não tem nenhum tipo de atualização depois da manutenção daquele servidor, ó. A última que nós tivemos aqui, ó, foi Mortal Kombat 1, patch notes, no suite que eles publicaram pra gente no dia 1 do 2, né, que a data é ao contrário, no caso. Então, no dia 1 do 2 que eles publicaram pra gente essa última atualização de patch notes. Então, basicamente, pessoal, é isso. Depois desses tweets deles aqui na semana passada, falando que eles estavam cientes dos problemas, a manutenção do servidor também, que eles avisaram a gente que ia acontecer e tal, desde então não tivemos mais tweets, eles sumiram novamente. Até então, nós não tivemos mais nenhum tipo de publicação deles ali, seja interagindo com a comunidade, publicando alguma coisa relacionada ao próprio jogo ali e tudo mais. Bora aguardar agora pacientemente pra poder ver quando é que eles vão trazer mais novidades do jogo aí pra nós. Muito em breve a gente deve ter trailer do PC Maker, porque daqui 15 dias o personagem lança pra gente com nova temporada, então não deve demorar muito, acredito eu, pro trailer chegar. E é claro que a gente vai ficar de olho em tudo aqui e trazer as atualizações pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, meus amigos, um pouquinho atrasado, eu sei que eu tava doente aí e tal, ainda tô me recuperando, espero que vocês entendam, mas eu não podia deixar de trazer tudo isso daqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui, pessoal, se você curte o nosso conteúdo, como eu disse lá no início, deixa aí o seu likezão, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra minha dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... Fomos, meus amigos. Fomos, meus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri